Hoje é dia do folclore, confira a programação em Taubaté com Márcio Corrêa. A festa da rua imaculada é uma das mais tradicionais de Taubaté, acontece há 52 anos. O evento começou ontem à noite e vai até o próximo domingo, dia 26 de agosto. Eu converso aqui com o Monte Claro César, que é o secretário de turismo e cultura. Monte Claro, qual a programação desse ano? A programação é extensa, porque nós temos de hoje até domingo grupos de maracatu, congada, grupos de viola, apresentação de peças individuais aqui na rua imaculada. Nós vamos ter no sábado o grande desfile com todos os grupos folclóricos aqui de Taubaté e também alguns da região. No domingo nós temos alvorada, o café da manhã, enfim, depois a missa, a grande missa. E as atrações que são as atrações que vão realmente dar o gancho para o brilho da festa, por assim dizer. Inclusive tem show musical previsto também, não é isso? Então, sempre, todas as noites com shows musicais. Mas para essa edição da festa número 52, a nossa edição esse ano, nós vamos ter na quinta-feira um show do Chico César e no domingo é o Barra Malho. Esse desfile folclórico que sai lá da Praça Santa Terezinha e vem para cá em direção à rua Imaculada é um dos pontos altos dessa festa? Sem dúvida, sem dúvida, porque ele movimenta a cidade como um todo. Então, de repente, a cidade para para lembrar que nós estamos comemorando neste período o dia do folclore. Então, o desfile começa na Santa Terezinha e percorre as principais ruas da cidade, como eu falei, com os grupos de Jongo, Congada, Maracatu, enfim. E as pessoas param para ver isso. Quer dizer, é uma maneira de mostrar para Taubaté que as raízes culturais da cidade, o DNA cultural da cidade é preservado. Além da rua Imaculada, o Dia do Folclore também será celebrado em outros lugares da cidade ou não? Nós temos uma programação hoje também na Casa de Cultura Máxima Zarope. O sítio do Picapau Amarelo é uma programação natural, do dia a dia, com enfoque, obviamente, hoje para as questões do folclore, chamando a atenção da criançada, principalmente para o folclore. Mas o principal, realmente, é na rua Imaculada. Ok, muito obrigado, então, Monte Claro, pelas suas informações. Márcio Correia, de Taubaté, para o Banho de Cidade. Eu fico por aqui, uma boa tarde para vocês. Márcio Correia, de Taubaté, de Taubaté, de Taubaté, de Taubaté.